Eu queria... Pera aí gente, pera aí que eu tô confuso aqui Acho que agora vai dar pra ver Aí, vamos lá, vamos lá Vamos lá porque vai rolar, hein O cruzeiro mais aguardado de todos os tempos É só isso o vídeo? 26 a 29 de dezembro de 2023, mais nada Esse é o vídeo, hein Então não temos muitas informações Do dia... Mais uma vez, vai Mais uma vez, mais uma vez Tá aí, ó Do dia 26 até o dia 29 de dezembro Neymar em alto mar O cruzeiro mais aguardado de todos os tempos A gente tem mais informações aqui, ó No UOL É... A consultoria... Será a primeira edição do Neymar em alto mar Um cruzeiro com 72 horas de ousadia e alegria Como diz o site O cruzeiro acontece nos dias 26 a 29 de dezembro Com embarque e desembarque em Santos Parado em Búzios Os valores do primeiro lote variam de 5.660 reais É 7.260 reais por cabeça São três tipos de acomodações disponíveis Além da presença de Neymar O pacote promete atrações e shows nos três dias A embarcação MSC Preciosa Vai acomodar 4.363 passageiros Com até 333,3 metros Eu não espero nada menos do que assim Muita... Uma baguncinha Uma baguncinha forte Nesse evento, tá? Inclusive está aqui na categoria paparazzi Do UOL Achei que estava na categoria UOL Sport Mas está na categoria Sport barra paparazzi Ok? E... Será que temos site? Será que temos site? Para buscarmos mais informações? Vamos ver É, não tem... Não temos muitas informações não A gente entra aqui no site E não tem muitas coisas Então a gente fica devendo mais informações Sobre o... Sobre o Neymar em alto mar Mas é uma parada meio... Vamos falar a verdade Meio Roberto Carlos, né? Que o Neymar tem um grande... Tem grandes parceiros que ele pode levar Isso a gente já sabe, né? A gente tem certeza que ele pode levar Grandes parceiros para o evento Grandes cantores A Isabela quer Marcelo quer É o treinador? Marcelo Fernandes? É ele, porra Sabe muito de bola, tá? Sabe muito de bola Ele vai, hein? Marcelo Fernandes está confirmado Ele que também é assessorado Pela NN Consultoria Então, indiscutivelmente Ele vai trazer Grandes artistas Mas é uma parada meio... Meio... Diferente, né? Se não tiver Edmota Não dá Agora falando sério Cara Tá no período de férias dele Tá bom? Tá no momento que ele não tem... Não tem nada para fazer Ele pode fazer o que ele quiser E se ele está afim De fazer um cruzeiro E não sei se ele vai... Será que vai ganhar dinheiro Com esse cruzeiro? Será que é esse o objetivo? Eu não tenho certeza Se é esse o objetivo ou não Mas... Vai ficar próximo dos fãs aí Que tem bala na agulha Para ficar próximo dele Fazer sessões de fotos Vai pagar 5 mil Para uma sessão de fotos Não, perder dinheiro ele não vai, né gente? Lógico que não Mas eu acho que também O objetivo dele não é ganhar dinheiro O objetivo é ele se aproximar dos fãs Em alto marco Uma reflexão que a galera do chat coloca aqui Se ele estiver na Premier League Vai ter Boxing Day, né? É período de jogos Então aí é uma possibilidade Do Neymar não participar do seu próprio cruzeiro Então eu espero que o Neymar não esteja no Neymar em alto mar de 2023 Espero que ele esteja na disputa da Premier League Parada completamente Eu nunca tinha ouvido falar de um jogador que Tá fazendo um cruzeiro Mas o Neymar não é um jogador qualquer É Neymar Junior Obrigado Com o Neymar não é um jogador que ele não é um jogador de breathe Conforto Gratissime Tá aí, né? Como é que chama o Neymar em alto mar? Vai ser o cruzeiro mais aguardado de todos os tempos Bonito Pokerzinho, tal Tchau.